Chegando daquele jeito, mais uma vez a mim É nóis de novo na cena, os reis da curtição Se é festinha top, com as melhores baladas Vem com o Samu, caiu nele e se sinta em casa Sempre ostentando, com elegância No caminho eu te explico A noite é uma criança, num tour pela São Paulo Na contenção das mais galas, as bandidas atraentes As patricinhas sem água, gostam de uns caras assim Do tipo Benatrix, daqueles bem sucedidos Lógico, bem vestido, e ela só quer love Não quer saber de história, então não tá aí pra nada Palada é seu sobre nóis, tem as santinhas As taradas, as sogras, as loucas Pensando bem, pode vir toda Nós, mas elas melhores da noite E nós só quer bombar no baile Pode ter certeza, mó loucura, o clima esquenta é sedução E energético pra ficar mil votos Se a nóis e fique vontade No brinde comemora, que é os reis e as rainhas Da curtição No baile, no verde é fire E os monstros, com chapão e raco Os Robin Hood roubando a cena de novo Ó nós, é bigode grosso Pro garçom deixa o troco com o toro As gata vê o bonde Se a banda e pede socorro É os maloqueiro, com dozina, as alequina O drink subiu pra mente E elas já tão no clima Nós tudo crazy, no smoke chaveando Um salve ao clube das mulheres Hashtag tá bomba Nós, mas elas melhores da noite E nós só quer bombar no baile Pode ter certeza, mó loucura, o clima esquenta é sedução Whisper energético pra ficar mil votos Se a nóis e fique à vontade No brinde comemora, que é os reis e as rainhas Da curtição Ah, 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 ah